Música Hoje eu vou mostrar pra vocês a diversidade dos produtos Casino com uma receita com toque sofisticado que combina muito com o clima frio. É a degustação de filé aos molhos exóticos com arroz basmati. Música A primeira coisa que eu vou fazer é descascar a cebola e deixar ela pronta, porque ela vai ser cozida junto com o arroz na panela inteira. Música O arroz eu vou fazer na própria embalagem. Música O que a gente vai fazer agora é tirar os medalhões do filé mignon. Tô cortando as aparas pra que todos os medalhões fiquem do mesmo tamanho. Depois você pode usar essas aparas pra uma outra receita. Música Agora que os filés estão prontos pra serem salteados, eu vou tirar o arroz da panela. Música Vou temperar os filés com sal e pimenta do rio. Música Vou selar os filés com a panela bem quente e um fiozinho de azeite. Música Pra esse prato, a carne tem que estar selada por fora e quase crua por dentro. Quando a gente sela a carne numa panela bem quente, os sucos da carne ficam dentro, deixando a carne macia e bem saborosa. Música Hoje eu tô usando o kit de molhos exóticos Cassinô. Eu podia estar usando também o kit de molhos clássicos. Ou usar um só dos molhos e fazer várias vezes a mesma receita. Música O arroz basmati, apesar de naturalmente aromatizado, ele combina muito bem com os molhos. Esse prato pode ser adaptado pra eventos, pra ser servido como um petisco. Basta você cortar a carne um pouquinho menor. Música Nessa receita, eu usei os quatro molhos no mesmo prato. Mas você também pode usar um por vez e criar, sim, várias receitas diferentes. Música A cebola, quando cozida junto com o arroz, além de agregar sabor a ele, ela também é usada como uma excelente guarnição pra esse prato. Música Para harmonizar com esse prato, use um bom vinho tinto. Música Sofisticada e prática, agora é só você correr pra cozinha e experimentar. A receita completa você encontra no site. Tchau, tchau e até a próxima. Música 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 Música